Sua estreia no domingo contra o Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte, é hora boa de estrear? Com certeza, né? O time está vivendo um momento bom, mas agora essa semana trabalhamos para conquistar os três pontos. E se Deus quiser, conseguir esse passo importante aí para a próxima fase. Você é um jogador de qualidade, o Zé já conhece o seu estilo de jogar. Você jogou no Vila Nova algumas vezes nessa função na lateral, você poderá também desenrolar ali daquele lado? Com certeza, né? O importante é estar ali no grupo, representando o nome do Santa Cruz, e onde ele me colocar, vou tentar fazer o máximo e ajudar o grupo do NK. Mas você deve ter uma preferência, prefere jogar um. Eu prefiro jogar no meio, né? Mas o importante é estar ali entre os onze, estar brigando pelos três pontos e ajudar no grupo. Você ainda jogando no Vila Nova, deve ser muito bem o Santa Cruz, não chegou a conhecer ainda. Não, já conhecia, até já joguei contra, mas isso já é passado, não importa. Agora estou vivendo outro momento, espero entrar na história agora do Santa Cruz. E a ansiedade, Bismarck, para ver se a Ruda é lotada na estreia diante do torcedor? Ah, isso aí. Todos os jogadores vão ver se vai passar, ou se já passou por isso. E comigo não vai ser o mesmo. Estou feliz. Espero que a torcida venha para nos apoiar, para nos conquistar essa vitória. Beleza!